A possibilidade do Reino Unido de juntar-se aos bombardeamentos internacionais na Síria está longe de ser apoiada pela maioria da classe política. Cerca de 5 mil pessoas manifestaram-se em Londres, dias antes da decisão poder ser submetida ao Parlamento pelo Primeiro-Ministro David Cameron. A líder do movimento pacifista Stop the War afirma nós estamos contra o plano de David Cameron de submetter ao voto do Parlamento a decisão de bombardear a Síria. Os bombardeamentos já começaram há mais de um ano levados a cabo pelas maiores potências mundiais como os Estados Unidos e a Rússia. O tema divide igualmente os trabalhistas britânicos no Parlamento. Vários deputados opõem-se à decisão do novo líder do Labour, o pacifista Jeremy Corbyn de votar contra os bombardeamentos. A memória da guerra no Iraque levou igualmente milhares de espanhóis a manifestar-se este sábado em várias cidades contra a participação do país na coligação militar internacional na Síria. Uma manifestante afirma estou aqui hoje pois não gosto da guerra e penso que a violência gera mais violência e não penso que a violência seja uma forma de resolver qualquer problema. O protesto ocorre no momento em que o Primeiro-Ministro Mariano Rajoy assegurou que não tomará qualquer decisão sobre o tema ao mês das eleições. Obrigado.